Hoje, sábado, dia 25 de maio, temos aqui um encontro entre Vênus e Plutão. Vênus, no início, nos primeiros graus do signo de Gêmeos, alinhado com Plutão, nos primeiros graus do signo de Aquário. Esse é um ciclo que cura, ao mesmo tempo, por corações partidos e queda de receita. Olha que poderoso. Vênus, o planeta dos benefícios, das facilidades, das vantagens, do amor e da economia, está recebendo de Plutão todos os seus poderes de regeneração. Sendo ou perdendo terreno, ganhos no faturamento, ou oportunidade de negócios, esse é um ciclo de reversão, onde conseguimos recuperar posição. Reapresente uma proposta ou relance um produto, uma campanha, que não tenha sido tão bem recebido, ou mesmo negado, na primeira vez. Agora você atinge suas metas e recupera o investimento. Se não tem recebido bom rendimento do capital aplicado, é uma boa hora para rever as aplicações e, eventualmente, mudar a carteira de investimentos. Encontrará ofertas melhores, remunerações melhores. Nos afetos, é hora de dar uma segunda chance a quem e ao que andou esfriando, se afastando ou não dando o devido valor. Se ainda tiver uma fagulha, uma centelha, uma brasa em meio às cinzas, a chama vai reacender. Agora, se de todo, não reacender, é porque não havia mais fagulha ou brasa em meio às cinzas. Só havia cinzas. Aí, o sinal, a dica, é de que o amor voltará, mas, possivelmente, vindo de outro coração. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana. Como vocês podem ver, eu avisei lá no início do nosso vídeo que seria uma semana abençoada e cheia de graças. É para se alinhar com isso, com essa energia alta, elevada, refinada e receber essas graças. Uma ótima semana para vocês. Tchau.